Um cabo da polícia militar foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele atirou em um funcionário de uma oficina mecânica no bairro Canaã, na zona norte de Belo Horizonte. Câmeras no local registraram o caso. Em uma das imagens, o cabo da polícia militar é filmado tentando trocar o pneu do próprio carro e chutando mais de uma vez uma placa da empresa. Ele veio, já com sinal de braguês, tanto que as imagens mostram, pedindo se a gente tinha macaco hidráulico para ele trocar o pneu. Como aqui não tem, um dos funcionários falou, a gente não tem macaco, ele já saiu xingando, chegou lá perto do carro dele. Ele começou a chutar uma das nossas placas, chutou umas duas, três vezes. Aí um dos nossos funcionários saiu até no meio da loja, falou, não chuta não, é patrimônio da empresa, vai estragar a placa e tal. Ele já ficou mais transtornado ainda. Em outro vídeo, a companheira dele tenta impedir que ele entre na empresa e tenta tomar a arma dele. Um funcionário de 22 anos levou um tiro na perna e coronhadas na cabeça. Testemunhas também dizem que o policial suspeito teria dito que atirou para matar. Ele falou isso com o pai do Vitor, que também é um PM, já aposentado, teve coragem de falar que deu para tirar, deu na cabeça do Vitor, que foi para matar com o filho dele e teve sorte. Dentro do possível ele está bem, mas a gente, a bala não pôde tirar ainda, está alojado, está esperando, porque a gente sabe que tem que esperar e ele deve ficar uns três dias no risoleto até ver o que faz. A gente nunca imaginou que seria um bandido. Na verdade, é um cara que se diz, BM, que é triste até para a polícia militar saber que tem um cara desse dentro da polícia militar. E o cabo Maicon Rodrigues foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e ameaça. A PM informou que ele também deve responder a um processo militar por ter desrespeitado um dos oficiais que participaram da ocorrência.